E no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para ativar a biometria na hora de fazer login no aplicativo na conta do Banco Inter. Você que não está conseguindo ativar a sua biometria aí na hora de fazer o login, então vamos lá, você pode ativar a sua biometria pelo app do Inter. Deixa eu abrir aqui o aplicativo do Inter, vamos lá. Ok, pessoal, abri aqui o aplicativo do Banco Inter, estou aqui na página inicial do app, estou na minha conta. E para ativar o leitor biométrico, aqui na página inicial do aplicativo, eu vou clicar nesses três pontinhos aqui em cima, no canto superior direito. Eu clico aqui nesses três pontinhos e abriu essas opções aí, eu vou selecionar essa opção aqui, meu cadastro e limites. Eu vou clicar aqui em meu cadastro e limites e abriu essa página aqui e aqui abaixo tem segurança, biometria e eu vou marcar essa opção aqui. Eu vou ativar essa opção aqui de biometria e vou colocar aqui a minha digital e pronto, está ativada. E agora vai exigir só a biometria, não vou precisar digitar sem. Então é só você seguir esse passo a passo, fazer desse jeito que você ativa a biometria aqui no Banco Inter e você vai precisar só colocar a sua digital, a sua biometria para fazer o login aqui. Então é só essa dica por enquanto, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu estarei respondendo e eu espero que o vídeo tenha ajudado. E se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço e até a próxima. Fui!